Olá, está no ar o programa Vereador em Ação. A partir de agora eu converso um pouquinho mais com o presidente da Câmara, o vereador Márcio Damasio. Presidente, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Fernanda. Muito boa noite a você e boa noite a todos os telespectadores. É muito importante a gente poder estar aqui nesse espaço da nossa TV Câmara, trazendo aqui uma prestação de conta para toda a população de Nova Friburgo e eu acho que é um momento muito importante a gente poder ter esse bate-papo aqui e passar aqui uns momentos. Mais uma vez a gente está trazendo a nossa prestação de conta à frente do Legislativo. Está certo. Agora, no último ano, a Câmara fez a maior devolução de sua história, sugerindo a aplicação na saúde. Essa ação se estendeu por todo esse ano? É, na verdade, no ano passado, no ano de 2013, que foi o meu primeiro ano de gestão aqui da Câmara, nós tivemos uma devolução histórica. Economizamos em vários sentidos aqui na casa e a gente, é o nosso dever, né, zelar pelo patrimônio público, pela verba pública e eu, enquanto gestor da Câmara Municipal, então tive o apoio de todos os demais vereadores para que isso realmente pudesse acontecer. Nós economizamos mais de um milhão e meio, em torno de um milhão e quinhentos e vinte e três mil. Este dinheiro, ele foi devolvido à Prefeitura, aos cofres da Prefeitura e com uma solicitação. A gente fez um encaminhamento para que esse dinheiro, ele fosse aplicado realmente na área da saúde, no setor da saúde. E nós já tivemos informação que já está prestes a acontecer agora uma licitação para compra de ambulâncias, que realmente está necessitado no nosso município, no Hospital Raul Sertã e alguns postos de saúde, de algumas unidades de saúde, se faz necessário ter ambulâncias para locomover os pacientes. Então, eu acredito que já dentro, em breve, a gente terá aí, já transitando aqui no nosso município, transportando os pacientes que tanto necessitam, ambulâncias. E pedi até, solicitei ao prefeito que quando isso acontecesse, que ele pudesse até identificar os veículos, que sinalizasse alguma coisa nos veículos, dizendo que aqueles veículos foram adquiridos com recursos de economias feitas pela Câmara dos Vereadores. E isso muito nos engrandece, podemos dizer assim, a gente fica feliz de poder ter participado deste momento e feito esta economia, devolvendo assim esse dinheiro aos cofres públicos. Outro destaque importante foi a aprovação do plano de carreira para os fiscais de autoria do Executivo. Os vereadores se uniram pela relevância do projeto, confirmando que a Câmara apoia os interesses dos servidores? Sem dúvida, esse é um projeto que realmente foi encaminhado pelo Executivo, vindo a esta Casa, para que nós pudéssemos estar aprovando. Aprovamos aí o plano de carreira para os fiscais, mas na verdade, o nosso desejo, Fernando, nós estamos no aguardo, ansiosos para que chegue a esta Casa, temos cobrado isso do Executivo, do Prefeito, e a gente já está, já fomos informados que está sendo elaborado com muito critério, com muito, podemos dizer assim, com muito carinho, é a questão do plano de cargos e salários para todos os funcionários da Prefeitura. Realmente, a gente não quer que isso fique restrito simplesmente a um setor. O nosso desejo, o nosso empenho é que ele seja estendido a todas as categorias. E eu acredito que, dentro, em breve, nós poderemos ter este projeto aqui na Casa para estar aprovando e, assim, beneficiando todos os funcionários. Porque a gente sabe perfeitamente que os funcionários públicos têm que ser tratados com carinho, têm que ser tratados nas devidas condições, para que possam também estar contribuindo com a máquina pública, dando maior agilidade aos trabalhos e, para isso, a gente quer ter o respeito. Quero estar aqui elogiando todos os funcionários públicos que, realmente, são pessoas que fazem parte do desenvolvimento da nossa cidade. Está certo. Agora, a Escola do Legislativo é mais uma iniciativa da sua gestão. Hoje, Nova Friburgo vive um momento histórico na promoção da capacitação da gestão política pública. Sem dúvida. É também um momento muito importante para a Câmara de Nova Friburgo. Nesse sentido, nós contamos com o apoio de outros vereadores. O vereador Marcelo Verli, que é um incentivador da Escola do Legislativo. E a gente está dando prosseguimento a este trabalho, que tem sido um tanto eficaz para o aperfeiçoamento, a qualificação de todos os servidores da casa, dos vereadores. E a nossa Escola do Legislativo, nós podemos aqui ressaltar que ela é a segunda escola do Estado e a primeira do município, aqui, na verdade, só existe hoje na Alerje. Então, a Alerje tem a Escola do Legislativo e nós criamos a primeira escola, podemos dizer assim, do interior do Estado. E ela está servindo já de exemplo para outras câmaras. Na verdade, nós já recebemos visitas de outros vereadores, até presidentes de outras câmaras, que já estiveram aqui em reunião conosco, para se interar do assunto, saber como é que foi a criação desta Escola do Legislativo aqui, para que possam ser também implantadas em outras câmaras. E, nesse sentido, é muito gratificante para a gente. A gente está dando total apoio para que este projeto, ele possa cada vez mais avançar e ir adiante. Na qualificação dos servidores da casa, na qualificação dos vereadores, assessores. E também a gente deixa aberto para a população, aqueles que queiram participar. A gente tem as vagas em aberto para estar participando de vários cursos de interesse num todo. Tá certo. Agora, a Escola do Legislativo, ela tem realizado importantes cursos, atividades para a formação? Sem dúvida. A gente tem feito aqui, contado com a equipe da própria casa, alguns funcionários de carreira da casa, pessoas qualificadas, que têm promovido, dado aulas aqui na questão da gestão da casa, a questão da informática daqui de dentro da casa, como proceder com os projetos, como proceder com as indicações, todo o prosseguimento do trabalho aqui no Legislativo, as pessoas têm sido qualificadas nesse sentido. Agora, a Escola do Legislativo de Nova Friburgo também recebeu a visita do vereador de Itaguaí. Como é servir de exemplo? Na verdade, eu até comentei um pouco antes aqui, A gente fica, é muito gratificante para a gente, a gente ter dado a iniciativa, tomada a iniciativa de implantar um projeto tão importante aqui nesta casa e hoje serve de exemplo para as demais câmaras. Então, nós recebemos aqui o vereador lá de Itaguaí, já interessado em implantar a Escola do Legislativo lá na região, na Câmara Municipal de Itaguaí. E a gente passou aqui, deu todo o suporte, aquilo que a gente já tem em mãos, nós encaminhamos, colocamos à disposição para estar auxiliando no que for necessário e acredito que dentro, em breve, estará sendo implantado lá também no município de Itaguaí. Isso para nós é muito gratificante, a gente saber que hoje a Câmara Municipal de Nova Friburgo serve de exemplo para as demais câmaras, em vários setores, em vários aspectos. Nós temos recebido aqui visitas de outros presidentes, de outros vereadores de outros municípios e que realmente eles vêm nos procurar para tirar opiniões em vários sentidos, não só com relação à Escola do Legislativo, a ELENF, que a gente diz aqui, mas em todos os outros sentidos. Então, é muito gratificante a gente saber que hoje o Legislativo de Nova Friburgo serve de exemplo para os demais municípios. E as pessoas que tiverem interesse em participar? É muito fácil participar dos cursos, a gente sempre tem vagas à disposição e nós recomendamos que as pessoas que tiverem interesse de participar desses cursos, a gente está sempre divulgando quais são os cursos que irão acontecer. Mas as pessoas que estiverem interessadas, basta se dirigir aqui no prédio da Câmara Municipal, procurar a Secretaria-Geral e fazer as suas inscrições. A Secretaria vai estar encaminhando para os devidos setores responsáveis por esta questão e farão as suas inscrições e irão participar gratuitamente deste curso. Agora, a Câmara passou por uma mudança de vereador, não é isso mesmo? Na verdade, nesse primeiro semestre do ano de 2014, nós tivemos aqui uma alteração com relação ao vereador Dr. Luiz Fernando, por se tratar de um médico conhecedor da área da saúde, o prefeito Rogério Cabral convidou e teve o total apoio aqui dos demais vereadores, ele foi convidado para estar assumindo uma pasta, a pasta da Secretaria Municipal de Saúde. E, nesse sentido, assumiu o mandato o vereador Samuel Grassini, morador lá de Lumiar, do sétimo distrito, vereador atuante, que está fazendo um excelente trabalho aqui junto de nós. E isso, para nós, é muito importante. E aí eu quero aqui ressaltar essa questão da saúde, uma preocupação no nosso município. E o Dr. Luiz Fernando, ele assumiu, num momento, podemos dizer assim, muito importante, e ele tem se esforçado veemente para estar dando, fazendo melhorias em vários setores da saúde, com relação à implantação de mais médicos, em todo o setor. O Dr. Luiz Fernando é médico, conhecedor da área, e hoje vem fazendo um trabalho excelente à frente da Secretaria de Saúde, com o apoio do prefeito, Rogério Cabral. E isso, para nós, é importante, porque foi também uma indicação nossa. Nós, companheiros, solicitamos que ele realmente assumisse, para que, se tratasse de uma pessoa que conhece realmente do tema. E, hoje, muitas implementações vêm sendo feitas para que se melhore a saúde no nosso município. Agora, a Câmara regulamentou a comissão de legislação participativa. O projeto com emenda foi aprovado pelo vereador Cláudio Damião e é presidido pelo vereador Gabriel Mafó. Como foi esse projeto? Nós aprovamos esse projeto, é um projeto de legislação participativa, ou seja, para que possa ter mais participação da população quando fosse discutir alguns temas importantíssimos no município. E, realmente, é um projeto bastante polêmico. Esse projeto, a gente até prevê que, talvez, ele seja vetado lá pelo Executivo e volte a esta casa. E nós estamos analisando ainda, se, realmente, ele vier a esta casa vetado. A gente vai estar analisando com muita coerência para que nós não venhamos cometer nenhum erro com relação a aprovar um projeto aqui inconstitucional. Isso tem sido, eu quero dizer aqui, que é uma marca na nossa gestão. A gente tem sido muito coerente com relação a aprovar projetos inconstitucionais. Há um ano e meio que nós estamos aqui nesta legislatura, nós ainda não recebemos nenhuma notificação de leis que foram aprovadas nesta legislatura que fossem inconstitucionais. Eu acho que o importante é a gente aprovar projetos de qualidade, não é aprovar quantidade de projetos, mas é aprovar projetos de grande qualidade e projetos que, realmente, eles possam estar em vigor e atuando, funcionando no nosso município. Então, este foi um projeto que foi aprovado, a Câmara aprovou, encaminhando ao Executivo, mas nós estamos aguardando aí, na expectativa que, realmente, este projeto possa ser implementado. Márcio, voltando a falar de saúde, outro projeto aprovado foi Mais Médicos para Nova Friburgo. Mais um ponto positivo. Sem dúvida. É muito importante você tocar nesse ponto aqui. Nós aprovamos aqui um projeto de trazer mais médicos para Nova Friburgo. Na verdade, é um projeto do governo federal, essa implementação de Mais Médicos, e nós tivemos a oportunidade de Friburgo ser contemplado, isso através de uma luta muito grande do prefeito Rogério Cabral, junto do secretário de Saúde, doutor Luiz Fernando, que procuraram, então, os meios cabíveis para que, realmente, a nossa cidade pudesse ser contemplada e ter médicos, mais médicos aqui atuando. E nós tivemos a oportunidade de receber 16 médicos cubanos que hoje estão atuando, ou seja, dando um reforço na questão dos médicos na nossa cidade. A gente sabe que nós temos aqui muitos profissionais de alta qualidade no nosso município, mas que, realmente, nesse momento, com o aumento da população, não tem sido suficiente para poder atender toda a população. Nós, realmente, estávamos atravessando um momento de muita dificuldade, faltando médico em alguns setores da saúde. Com a implementação deste projeto, que passou aqui pela casa, teve aprovação por unanimidade, hoje os médicos já estão atuando em várias unidades de saúde e isso faz com que o atendimento básico de saúde ele aumentou, me parece aqui, eu não vou falar números exatos, mas me parece que antes desses médicos tinha apenas, antes até do doutor Luiz Fernando assumir a Secretaria de Saúde, tinha apenas três unidades de saúde, estratégias da saúde da família, funcionando no nosso município. Hoje, me parece que já está com 32 equipes, ou seja, mais de que dobrou a quantidade de atendimento de saúde da família e isso em todos os bairros da nossa cidade, em todos os distritos, tanto no centro da cidade, quanto no interior da cidade, isso vem acontecendo uma amplitude muito grande de atendimento da saúde e isso facilita porque aí diminui o fluxo de atendimento no Hospital Raul Sertã, ele diminui naqueles casos não tão graves e é um programa muito importante. E isso passou aqui pela casa, nós aprovamos por unanimidade e estamos dando total apoio para que realmente possa prosseguir desta forma. De saúde para a educação, a Câmara é a primeira do Brasil a apoiar de forma unânime a federalização da educação básica. Na verdade, nós aprovamos isso aqui por unanimidade, uma indicação e a gente sonha realmente com este projeto, uma coisa que vem implementar, podemos dizer assim, trazer mais recurso para a educação. Nós que atravessamos um momento bastante difícil neste início de ano com relação à educação no nosso município, greve dos professores e reivindicando, e a gente sabe perfeitamente aqui a valorização que tem que ter realmente os servidores do nosso município, principalmente na área da educação. Então, a gente realmente sonha com este projeto para que o governo federal, ele possa dar total apoio e trazer mais recursos para a área da educação. Nesse sentido, nós já estamos propondo até uma sessão específica, agora talvez aí no início de agosto, meado de agosto, estarei assinando juntamente com o vereador professor Pierre a proposta desta sessão específica e nós temos a expectativa de receber aqui na Câmara Municipal o senador Cristóvão Buarque, que estará trazendo esse tema à tona e nós vamos ter a oportunidade de estar debatendo e dando incentivo, que é o nosso dever como legislativo desta cidade, apoiar realmente a educação no nosso município e incentivar para que realmente possa ter mais recursos, possa ter que os servidores, que os professores da nossa rede de educação possam realmente ter mais apoio, ter realmente um salário digno para poder dar um ensino de boa qualidade para as nossas crianças. Então, nesse sentido, a Câmara Municipal tem dado total apoio para que isso possa realmente ser implementado da melhor maneira possível. Vamos lembrar também da entrega da comenda Barão de Nova Friburgo e os títulos de cidadania. Na verdade, são atos institucionais desta casa que acontece uma vez por ano, a questão da entrega do título de cidadania friburguense. Cada vereador tem a oportunidade de contemplar duas pessoas que não são nascidos aqui na cidade, mas que desenvolveram um trabalho excelente na nossa cidade e passam a ter o título de cidadão friburguense. E também a comenda Barão de Nova Friburgo que tive a oportunidade de fazer a indicação para que pudesse receber a comenda Barão de Nova Friburgo. O senhor Ricardo Vieira Alves, que é o reitor da UERJ, pelo serviço prestado, pela relevância do trabalho que realiza aqui na nossa cidade, recebeu de nossas mãos aqui, fiz a indicação, tive o apoio de toda a mesa diretora e dos demais vereadores para que pudéssemos entregar esta comenda Barão de Nova Friburgo ao senhor Ricardo Vieira Alves. Uma ação de sua gestão e que teve continuidade foi a posse dos jovens vereadores da Câmara Jovem. Terceiro ano do projeto, certo? É um outro projeto também muito importante que a gente vem dando prosseguimento. Nós já estamos no terceiro ano da Câmara Jovem e também tem servido de exemplo para outras câmaras. haja vista, nós recebemos aqui lá do interior de Pernambuco uma solicitação que a gente pudesse encaminhar a resolução, a lei que criou a Câmara Jovem aqui para que pudesse ser implementado lá também na Câmara de lá. Então, isso muito nos gratifica a gente perceber que a nossa Câmara ela tem sido podemos dizer assim exemplo para várias outras câmaras no nosso país podemos dizer assim a nível de Brasil mesmo a gente recebe elogios e muitas das vezes pessoas procurando informação como se adequar aquilo que a gente tem aqui na Casa Legislativa. É um projeto muito importante onde os jovens de todas as escolas tanto da rede pública quanto da rede particular eles têm a oportunidade de participar aqui dos trabalhos dos vereadores ficar realmente por dentro do real papel de um vereador e nós estamos já caminhando para o terceiro ano deste projeto em evidência aqui na Casa. Vamos lembrar também da posse da Comissão Municipal da Verdade Chico Bravo. Outro projeto também muito importante que nós tivemos a oportunidade de dar prosseguimento com o apoio do vereador Cláudio Damião que foi um mentor desta questão e nós demos total apoio a esta Comissão da Verdade que a gente sabe que vai desenvolver um trabalho ao longo do tempo trazendo à tona muitos temas que ficaram aí uma questão obscura e eu acredito que para muitas pessoas e até para a população de Nova Friburgo será muito importante estas investigações tudo que será feito e esta comissão ela vai atuar veemente para trazer à tona muita coisa que talvez não foi esclarecida ao longo do tempo Para o segundo semestre um dos principais projetos é a digitalização dos documentos da Câmara que facilitará os trabalhos do Legislativo Friburguense agora como que vai funcionar? Na verdade é um projeto que eu tenho desde que assumi a presidência desta casa e eu tinha colocado em pauta colocada em mente para que pudesse ser implementado aqui Hoje a Câmara Municipal ela ainda peca nesse sentido de termos aqui muitas leis resoluções que foram aprovadas há anos passados e isso hoje ela fica aqui num arquivo guardado no Legislativo mas ainda está no papel em pastos que tende a se deteriorar e até se perder ao longo dos próximos anos e sendo assim tendo até uma dificuldade para se encontrar para ter acesso a esse material nesse sentido nós estamos já prestes a implementar este projeto estamos elaborando aqui já uma equipe técnica fazendo todo um levantamento e nós estaremos fazendo a digitalização de todas as leis e resoluções aqui desta casa também vamos ver se a gente consegue fazer as principais leis do nosso município em braile para que as pessoas que tenham tenha deficiência visual possam ter acesso também a essas principais leis aqui do nosso município é um projeto porque eu tenho certeza que neste segundo semestre deste ano nós estaremos concluindo sem dúvida para que possa dar maior facilidade de todos os vereadores e toda a população ter acesso de imediato a qualquer lei a qualquer resolução num sistema muito prático e acessível e vamos reforçar a realização do segundo concurso literário as inscrições vão até o dia 30 de agosto? é um outro projeto que é uma marca que também no legislativo de Nova Friburgo a gente poder dar apoio à cultura no nosso município isso também é uma marca também da minha gestão estamos levando em frente este já o segundo concurso literário as inscrições estão abertas até o dia 30 na verdade até o dia 30 de agosto as pessoas que estiverem interessadas em participar deste concurso literário poderão se conduzir até aqui a Secretaria da Casa para estar fazendo as suas inscrições e é um incentivo do Legislativo à Cultura uma parceria que a gente está fazendo da Câmara Municipal com a Secretaria de Cultura e com o apoio do Governo Municipal nós estaremos implementando já o segundo concurso literário agora presidente vamos falar um pouco sobre os números da Câmara Municipal neste primeiro semestre na verdade nós tivemos uma quantidade bem produtiva de projetos de resoluções de indicações e eu teria aqui poderia citar aqui na verdade nós aprovamos várias matérias ao longo deste primeiro semestre nós tivemos aqui 87 projetos de leis ordinárias tivemos 51 projetos de resolução projetos de lei complementar foram 5 projetos de decreto legislativo foram 3 indicações nós tivemos 1.289 indicações tivemos 4 projetos de emenda à lei orgânica tivemos várias moções reuniões específicas audiências públicas foram realizadas 14 audiências públicas enfim são 59 requerimentos de informações até porque é um instrumento fundamental do vereador e a gente nunca deixou de aprovar aqui nenhum requerimento de informação ou seja nós tivemos um total de 2.452 matérias que foram votadas e aprovadas aqui na casa durante este primeiro semestre então eu acho que é um número não é um número muito elevado mas como eu já disse aqui no início do programa o importante para a gente é estar aprovando aprovando matérias de qualidade porque não adianta estar aprovando o projeto de leis que são projetos às vezes inconstitucionais e ele sai daqui da casa aí ele vai ao executivo o executivo veta se voltar aqui para casa a gente insistir em aprovar lá na frente o tribunal de justiça barra ele como inconstitucional como já aconteceu em outras legislaturas aqui que eu já presenciei de a gente receber direto aqui recomendação de várias leis que foram tornadas inconstitucionais e da sua gestão à frente da presidência teve um papel importante de mediador conciliador sem dúvida eu tenho ouvido isso dos demais vereadores eu acho que o meu papel como presidente da casa eu tenho que ter realmente firmeza naquilo que faço e sem dúvida eu procuro ser firme no que faço mas eu também procuro ser conciliador dar oportunidade a todos para que a gente possa realmente ser produtivo no nosso trabalho e naquilo que a gente faz então todos os vereadores tem o mesmo direito de estar participando tem o mesmo direito de estar debatendo eu procuro trazer todos os projetos para ser colocado em pauta mesmo que às vezes são projetos que não é de agrado da maioria mas esse projeto ele vem em plenário ele é debatido é discutido e aí cada vereador vota da maneira que ele melhor entender vota com firmeza vota contrário vota favorável e o meu papel é de realmente conciliar isso ali para que a gente possa realmente chegar ao entendimento de todos os fatores agora presidente e da sugestão para o terceiro distrito na verdade eu além de estar hoje presidente desta casa eu também não posso deixar em momento nenhum não tenho deixado de exercer o meu papel de legislador na verdade não é nenhuma gestão no terceiro distrito e não só no terceiro distrito mas na cidade tem as nossas ações que a gente vem trabalhando a gente deve deixar bem claro para a população que nós vereadores nós não temos o poder de execução nós não temos o poder de executar nenhum projeto a gente faz realmente as indicações mas aí nesse sentido a gente trabalha eu Márcio Damasio vereador Márcio Damasio eu procuro trabalhar da seguinte maneira eu sempre quero estar ao lado do prefeito cobrando as ações e aquilo que muitas das vezes a gente percebe-se que o município ele não tem condição não tem viabilidade mas realmente necessita da força do executivo e a gente também começa a buscar apoio ao estado ao governo do estado então a gente sempre busca um deputado que tenha força que tenha condição de trazer recursos para as nossas cidades e nesse sentido eu tenho caminhado desta maneira trazendo procurando trazer algumas melhorias não só para a região do terceiro distrito mas lá é a região onde eu moro mas hoje eu não sou vereador apenas do terceiro distrito eu procuro atuar em toda a cidade em todo o município e a gente tem conseguido algumas questões importantes para os produtores rurais com relação a dragagem de rio construção de ponte e agora nós estamos batalhando para que possa ser construído uma escola ali na região da fazenda do rio grande então isso vem contribuindo com a educação com tudo mais implantação num posto de saúde ali na região de conquista que possa atender realmente a comunidade e isso vem ajudar diretamente também até na cidade aqui porque são pessoas que serão atendidas ali num posto de saúde vai abrir mais espaço dentro do hospital aqui enfim e a gente está percorrendo aí não só o terceiro distrito mas a gente tem implementado buscado apoio buscado recurso para toda a nossa cidade atuando no centro da cidade nos bairros ao redor eu procuro estar sempre fazendo está sempre participando das reuniões de associações nos nossos bairros nos nossos distritos e uma luta muito grande eu por ser produtor rural por ser ali da região do interior a gente presencia a dificuldade muitas das vezes que os produtores rurais tem com relação a estradas para escoamento da produção agrícola e desde 2011 quando eu assumi o meu primeiro mandato aqui como suplente nesta casa eu venho lutando tive a oportunidade de encaminhar um ofício ao governador na época para que pudesse nos ajudar com 20 quilômetros de asfaltos para que fosse implementados nas estradas vicinais que são realmente para escoamento da produção agrícola e hoje nós estamos depois de uma luta muito grande com a ajuda do prefeito Rogério Cabral também que se empenhou em nos dar apoio neste projeto tivemos apoio de deputados também que nos ajudaram e a gente conseguiu que isso agora eu acho que já nos próximos dias estará sendo dado início a esta obra que irá parte desse asfalto irá para o terceiro distrito mas parte desse asfalto também irá ali para a Vargem Alta que é uma região de produção de flor de corte muito importante no nosso município esse é o nosso papel realmente a gente não pode executar também tinha uma ponte lá na região de Salinas que foi afetada na tragédia de 2011 a gente veio uma luta muito grande para que essa ponte ela fosse reconstruída e hoje nós já a ponte já está quase pronta são ações que a gente vem vendo já presenciando de perto e nós temos lutado veemente com relação a telefonia móvel para as regiões do interior da nossa cidade que a gente tem uma deficiência muito grande com relação ao sinal de telefonia móvel e nós estamos lutando para que possamos realmente conseguir torres de repetidoras de telefonia celular internet para aqueles pontos que não conseguem e isso é o nosso trabalho a gente vai estar lutando dia após dia para trazer melhor qualidade de vida para as pessoas moradoras do nosso município também já conseguimos já tivemos o apoio para trazer uma academia da terceira idade para ser implantada lá na região do terceiro distrito também trazendo melhor qualidade de vida para as pessoas idosas que necessitam de estar utilizando desses aparelhos e isso é muito importante muito gratificante para a gente e nesse sentido nós vamos caminhando no nosso dia a dia percorrendo os bairros anotando todas as reivindicações e fazendo os encaminhamentos cabíveis buscando parcerias com o poder executivo que nós realmente não temos condição de executar mas nós temos a boa vontade e temos condição de estar buscando essas parcerias tivemos ali uma reunião muito importante com o pessoal aqui no Alto do Catete uma associação muito organizada também agora a gente está buscando parceria com o governo municipal o prefeito Rogério Cabral está se empenhando veemente para que possa atender ali aquela comunidade enfim tivemos visitando postos de saúde lá em Rio Grandina trazendo apoio em Olaria e outros em Conselheiro vários lugares que a gente tem ido a gente está aí trabalhando dia após dia no intuito de buscar aqueles líderes comunitários ouvir a população saber quais realmente são as necessidades e aí nós levamos esses encaminhamentos para o prefeito aí quando o prefeito às vezes está em dificuldade a gente busca apoio aquilo que eu disse está sempre do lado ali fazendo a parceria para buscar apoio também do governo do estado enfim eu acho que esse é o nosso trabalho esse é o nosso papel é a gente cumprir com o nosso papel de legislador estando à frente aqui da Câmara Municipal mas também não deixar porque o vereador ele é aquela pessoa que ele está ali dia a dia sempre frente a frente com a população e a gente tem sempre um fácil acesso de estar ali nas ruas e o nosso gabinete está sempre aberto aqui também recebendo a população as pessoas sempre vêm aqui fazer as suas reivindicações e aí a gente faz os encaminhamentos as indicações e dentre muitas dessas indicações desses encaminhamentos a gente recebe tem êxito a gente tem a vitória de conseguir ser implementado as nossas indicações será assim para o segundo semestre o que podemos esperar do presidente e a população o que pode esperar do vereador Márcio Damasio sem dúvida eu acho que o nosso papel o nosso dever é poder melhorar cada dia mais nós temos eu tenho dedicado a minha vida em torno realmente na minha vida pública desde que iniciei tenho me dedicado total dando total apoio à nossa cidade aquilo que eu posso fazer como legislador como vereador eu quero estar podendo contribuir e sem dúvida com seriedade com dignidade com transparência que eu acho que isso é muito importante poder fazer um trabalho um trabalho transparente e hoje eu tenho feito isso aqui à frente do legislativo a gente está sempre prestando conta do nosso mandato das nossas ações e fizemos aqui uma gestão no ano passado muito bacana na Câmara e eu quero agora já nesse segundo semestre continuar dessa mesma forma dando apoio aos meus colegas vereadores aqui para que possam todos eles desenvolver o seu trabalho e que realmente esta Câmara ela possa ser uma Câmara atuante e a população realmente pode esperar do vereador Márcio Damasio aquilo que eu sempre fui continuarei atuando em todos os bairros percorrendo a cidade e contribuindo no que for possível para a melhor qualidade de vida da nossa população estamos chegando ao fim do nosso programa desde agora suas considerações finais Fernando eu quero agradecer a toda a equipe da TV Zoom que sempre nos dá esta oportunidade da gente poder quero agradecer aos meus colegas vereadores neste momento estar aqui representando a Câmara neste programa trazendo aqui uma prestação de conta passando aqui um relatório de tudo aquilo que nós aprovamos em conjunto e sempre me colocar à disposição dizer a população que a Câmara Municipal enquanto eu estiver ali à frente da Câmara Municipal eu quero estar desejando deixando a Câmara em aberto para receber a população o meu gabinete com a minha assessoria enfim nós estamos empenhados em trabalhar em favor da nossa cidade estamos chegando ao fim desse programa agora presidente deixe suas considerações finais Fernando eu quero agradecer a você agradecer a toda a equipe da TV Zoom por estar sempre abrindo esse espaço para que a gente possa estar fazendo a nossa prestação de conta e agradecer a todos os vereadores nesse momento por eu estar aqui representando a casa passando um relatório de alguns dos principais projetos na verdade são muitos os projetos mas a gente falou aqui dos principais projetos que realmente a gente aprovou ali e deixar aqui um agradecimento não só aos vereadores mas todos os servidores da casa que fazem com que o funcionamento da Câmara ele possa acontecer realmente é uma equipe são pessoas competentes que trabalham para que a Câmara ela possa estar funcionando e é uma instituição que tem um papel fundamental na nossa cidade agradecer a todos os secretários do executivo que sempre nos dão apoio ao governo municipal também que tem nos apoiado e dizer que o meu gabinete está sempre aberto o meu mandato é o mandato da população todos possam ter acesso me procurar para que a gente possa estar fazendo os encaminhamentos me colocar sempre mais uma vez à disposição de todos da população de Nova Friburgo Presidente Márcio Namás e mais uma vez o meu muito obrigado e o programa Vereador em Ação fica por aqui mas se você quiser saber um pouquinho mais sobre o trabalho aqui do Legislativo acesse camarainf.rj.gov.br e até a próxima e até a próxima